Mas antes, deixa eu trazer aqui para a gente os serviços oferecidos pela APAI no município de Pinheiro. Inclusive, tem novidade na APAI, a nossa equipe esteve lá, conversou com a direção e todos os serviços oferecidos e as novidades você confere aqui na tela da TV do Povo. Acompanhe. Sérgio Santa Rita de Castro, que nós nomeamos assim, é o Centro de Especialidade em Rehabilitação. Aqui nós temos a sala de fisioterapia, onde é feito o processo de reabilitação dos pacientes. Nós atendemos a clientela interna, que são os assistidos da escola, e também uma clientela externa. Então hoje o profissional não está aqui, mas é nesse espaço que ele faz o atendimento. Quem é que sustenta esse atendimento hoje? O que paga os profissionais? É aquele trabalho que é feito lá na porta do Mateus, bem na saída. Então tem duas entidades que fazem coleta dos cupons fiscais, onde você não coloca o CPF, nem o SNPJ, para que ele seja recolhido e a gente informa, faz o cadastro do código de barras. Tem uma porcentagem do imposto que é repassado para a entidade. São entidades de todo o Maranhão. É um programa do Governo do Estado. E a Paz está incluída, né? A Paz de Pinheira está habilitada para fazer esse trabalho. Com esse valor, que tem um teto mensal, nós já geramos oito empregos. Então tem duas pessoas que fazem a abordagem lá, no Mateus, e mais seis profissionais da saúde. E a gente também precisa de mais profissionais. Mas para ter esses profissionais, a gente precisa de uma fonte pagadora, que é o que a gente não tem. Parceria com o Estado e o município ainda não se efetivou, devido a diversos fatores. Nesse consultório aqui nós temos a fomeusióloga, que está fazendo atendimento. Nesse consultório aqui nós temos uma psicóloga que está fazendo atendimento e em outro consultório aqui também. Aqui funciona a recepção. Aqui é o serviço social. Todo assistido, toda e qualquer pessoa que dá entrada na entidade, para qualquer tipo de atendimento, inicia por esse serviço aqui. Como que essas pessoas podem ter acesso a esse atendimento? Tem que nos procurar aqui na entidade, aqui nesse setor, nessa recepção aqui, fazer um agendamento com assistente social. A partir daí vai ser feito o atendimento, o acolhimento, para que se verifique que serviço essa pessoa vai precisar. E aqui nós temos o consultório odontológico, que também foi adquirido através de um edital lançado por uma secretaria do Estado. Aí nós elaboramos um projeto, foi repassado um recurso financeiro e feito a aquisição desse gabinete odontológico. Aí aqui é a cadeira do dentista, aí tem jato de bicarbonato, tem autoclave, tem seladora, tem a câmara escura. E nessa sala anexa nós temos o raio-x. Hoje em dia, o que vocês precisam para, de fato, começar a atender as pessoas aqui nesse lado odontológico também no raio-x? Como é um serviço que custa caro, então hoje nós precisamos de um profissional, a princípio, que possa fazer um trabalho voluntário. Até a gente ter uma fonte pagadora para a contratação. E que ele também tenha habilidade com esse público, que são pessoas com deficiência, com transtorno de espectro autista, e que precisam de uma abordagem mais cuidadosa. A sala do raio-x também, para evitar deslocamento desse paciente que vai precisar fazer managem, é solicitada pelo odontólogo. E é um serviço que precisa de, no mínimo, duas condicionais, né? O auxiliar de serviço bucal e o próprio odontólogo, que vai ter necessidade desse auxílio aí para fazer o atendimento. Enquanto isso, a gente busca outras fontes pagadoras para a manutenção de serviço. Certo. Só um minuto. Você estava falando um pouco para a gente que ainda caminha passos lentos, né? Essa sua parceria, tanto com o município, quanto com o estado. É esse mesmo que você falou? Sim, sim. Ainda há passos lentos, mas a gente já tem feito tentativas. E a gente espera que, não muito distante, a gente consiga fazer isso. Porque, num futuro próximo, o serviço de reabilitação precisa ser feito, acontecer, com o financiamento do FUIS. Com o atendimento aberto, universal e a gratuidade. Esse é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, né? Como outras APAIs já funcionam, como a APAI de São Luiz, que tem um grande corte de atendimento, né? Uma capacidade de atendimento, tem a APAI Caxias e outras APAIs aí que também funcionam. Existem algumas APAIs conveniadas com o estado, e a APAI de Pimira ainda não. Mas a gente pretende fazer, se estruturar, a gente está estruturando toda essa parte aqui, todo esse setor, para a gente partir para conveniar, porque a gente precisa receber uma visita técnica, a gente precisa ter as instalações adequadas, tem todo um processo. E o que a gente tem feito, com a ajuda de parceiros, estruturar as salas, o ambiente aí para poder receber os profissionais e receber os pacientes. Como vocês puderam ver, a gente deu uma volta aqui pelas instalações da APAI, e eles dispõem de vários serviços que as pessoas futuramente vão usar e já usam aqui agora. A que a gente dá dentro da sala de odontologia, que foi adquirida recentemente pela APAI, com muita luta e muito esforço. Mas ainda faltam insumos, faltam doações, também faltam profissionais qualificados para poder atuar aqui nessa área. E é isso que a gente veio aqui retratar, e também o senhor Lucivaldo, ele que está à frente da APAI, ele veio aqui falar um pouco mais para a gente. Então é isso, né, senhor Lucivaldo? Hoje a gente está aqui tentando trazer cada vez mais arrecadações para a APAI de Pinheiro. Sim, e as pessoas que tiverem interesse em conhecer o trabalho, saber como é que funciona, de repente uma pessoa quer ajudar, mas não conhece o trabalho, né? Então pode procurar a direção da entidade. Hoje nós temos o presidente Chico Pessoa, que está na presidência da entidade, hoje eu estou como diretor administrativo, e a gente tem um trabalho conjunto com uma diretoria de 21 membros, né, para assistir em torno de 250 famílias, que nós já temos essa capacidade de atendimento, então estamos conseguindo atender a todos, né? Então, deixa um apelo agora para a câmera. Chama essas pessoas, chama empresários, chama todo mundo que de fato possa fazer alguma coisa pela APAI das pessoas. As pessoas que desejarem conhecer o trabalho, que possam nos fazer uma visita, muitas pessoas perguntam, como é que eu posso ajudar o trabalho da APAI, como é que eu posso fazer uma doação? Você pode fazer doação em valor, você pode fazer doação em material de limpeza, material de expediente, você pode facilitar um contato com outro parceiro, e você pode fazer a doação da sua visita, né, saber como é que acontece, o que a gente faz, quantas pessoas a gente atende, como é esse público, e a gente está aqui para isso, né, para atender a oportunidade. Obrigado.